Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho, hoje nós temos umas três vozes distintas, fortes, e eu espero que você aí em casa goste bastante. Eu percebo, eu percebi nas suas apresentações, que você tem muita força, né, esse é característico seu, essa força, essa voz imponente, bem forte, mas a gente precisa trabalhar esse controle vocal, para que essa força, que é a tua aliada, que é a tua amiga, não se torne um empecilho, e você venha forçar demais, ou que você não consiga cumprir adequadamente a performance que você vai ter. Eu vou cruzar com você esse aparelho que eu gosto muito de usar, Power Bridge, você vai fazer assim, 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 abre, pouquinho, morde. Isso, ok, agora que você vai segurar com essa mão, tampa o nariz, ótimo. E esse aqui você pode pôr mais aqui na cintura, só para você sentir. Prende, mais uma vez, segura, controle esse A, você tem que sentir isso na hora do canto, solta. E esse amor perfeito me fez entender, e diferente das histórias de TV. Se tiver se vogar, é isso que você tem que fazer, entendeu? Tudo que a música trouxe é, que é externo, usa o corpo e o braço para levar a voz para o externo. O que for sentimento, traz para você. Traz isso na sua apresentação, esse controle de corpo e voz para dar tudo certo. Eu achei muito interessante vocês organizarem esse espaço aqui nessa faculdade metropolitana. E eu fiquei até com um pouco de inveja, porque lá na minha cidade nós não temos o curso de música. Está sendo muito especial, né, essa participação do Alan. E eu aprendi muito, até na nossa primeira aula eu abracei ele, fiquei super emocionada. Eu até chorei, porque ele me ajudou em muita coisa. Assim, foi muito interessante. Como que ele consegue passar em tão pouco tempo, tanta coisa para a gente. Entrou, só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Vocês cantam muito em pé ou cantam mais sentados? Em pé. Em pé, em pé. Então, o Alisson faz a primeira e o Marcelo faz a segunda. Sim. Certo. Só que eu percebo, vocês já tem uma harmonização entre vocês que é muito bonito já. Não precisa mexer nisso. A harmonização, o casar das vozes, está perfeito. O que às vezes acontece, é uma questão mais postural e que a gente tem que organizar para não ficar tão apertado e sofrido. Eu sei que o sertanejo tem que ter essa sofrência. Isso a gente não pode descartar, que é uma característica do segmento e a gente tem que valorizar isso. Mas a gente tem que deixar a voz livre para vocês terem muita facilidade para cantar. Quando a gente fala de postura, a gente não trabalha só essa parte para ficar bonita, para ficar com uma estética legal. A gente tem que trabalhar, ter uma boa postura porque vai influenciar em todo o trânsito respiratório. O som da viola bateu no meu peito doeu. Segura. Você viu que você já não fez mais o doeu. A força, né? A voz ficou mais firme, mais aberta. Vai lá de novo. O som da viola bateu no meu peito doeu. Meu irmão. Você já tem todo um aparato, porque você já tem bastante tempo, né? Vocês já estão bastante juntos, cantando. Vocês devem ensaiar bastante. Com relação à afinação, divisão de vozes, está perfeito. O que falta mesmo é só sempre lembrar dessa respiração. Manter a postura para quê? Para não tensionar, para não cansar. A minha esposa, ela me cobra muito isso. Tem que trabalhar a postura, né? É, o negócio da postura e tal. Porque realmente isso atrapalha. Você falando para a gente aqui, mostrando para a gente, né? Normalmente isso atrapalha mesmo. Com certeza. Isso ajuda tanto. E a gente, desde esses 18 anos que eu canto, eu nunca fiz aula de voz, nem nada. Então, esse trabalho que você está fazendo, com certeza vai ajudar 100%, né? Vai melhorar cada vez mais, né? Uma estrutura super bacana. Quando a gente estava entrando ali na faculdade, até estava falando com o Alisson, a estrutura que é aqui, né? Aí quando entramos nessa sala aqui, vários instrumentos, né? E isso aí, com certeza, deve ajudar muitos talentos, ensinando muita gente, passando coisas boas. A gente fica feliz, pois, aproveitando os instrumentos assim, né? Nós já temos, levando a música sertaneja para frente. Quando a gente entra numa sala com os instrumentos, a gente se sente mais à vontade, mais tranquilo. Nós vem trabalhando, vem cantando, né? Só que, por a gente estar cantando uma música que está na nota e a gente está cantando afinado, a gente pensa que está cantando certo, né? Mas aí hoje nós vamos perceber que nós estávamos cantando totalmente errado, porque estava cantando sem respiração, cantando forçado. Aí agora, hoje, nós aprendemos mais a respirar e aprender a postura, né? Porque tanto diariamente, para a gente andar ou no serviço, a gente tem que saber trabalhar na postura, para ter uma respiração boa, né? São coisas divinas do mundo que vem no segundo a sorte mudar. E aí, Marina, tranquila? Como é que está essa voz? Está tudo tranquila, né? Só estou um pouco congestionada, mas... Eu percebi que você também tem essa dificuldade do controle respiratório, que isso é muito comum. Controlar isso, ter o controle da emoção e da técnica é uma jornada que é longa, né? A gente tem que ter experiência e todos nós precisamos passar por essa escola de treinamento respiratório, treinamento desse controle. Então, para isso, vamos trabalhar esse controle. Segura aqui para mim. Pode pôr na boca? Isso. Agora, o que você faz? Isso. Por que eu estou usando esse cano com você? Para direcionar mais a sua voz. Como você está congestionada, é natural que a voz, quando você comece a falar ou cantar, tenha um pouco mais nessa região, uma que é assim. Está vendo que subiu aqui? Sim. Eu quero... Isso. Para dar uma melhorada no seu grave, dá uma leve baixada de cabeça. Eu estou me sentindo em casa aqui na finca metropolitana, porque eu sou aluna, então nessa sala eu venho praticamente todos os dias, então me sentindo totalmente à vontade aqui. Eu achei essas dicas do Alan totalmente válidas para mim, porque eu estou num período meio congestionado aqui, né? Fiquei com uma reação alérgica. Então, essas técnicas que ele me passou, esses exercícios, é com certeza algo que eu vou levar para o meu estudo antes da apresentação, com certeza. Aleluia, aleluia, aleluia.